Esse próximo canto que nós vamos ensaiar juntos, você pode utilizar aí na sua comunidade quando a celebração for em memória de algum dos santos homens da igreja. Aqueles santos que deixaram exemplos, ensinamentos, deixaram a sabedoria que alimenta a nossa fé. Tanto que isso está bem escrito nessa letra, que você pode acompanhar aqui do lado e a melodia vem aprender aqui comigo. Então, vamos lá! Mais uma vez esse refrão? Então, vem cantando junto comigo para você aprender. O Senhor deu-lhe a palavra em plena igreja. Deu-lhe sabedoria, inteligência e com veste de glória ao revestir. Vamos para as estropes? Elas estão bem fáceis. Então... Como é bom agradecermos ao Senhor, e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo. Dois... Quão imensas, ó Senhor, são Tuas obras, quão profundos são os Vossos pensamentos. Três... Só o homem insensato não entende, só o estudo não percebe nada disso. Quatro... O homem justo crescerá como palmeira, como cedro no limão florirá. O Senhor deu-lhe a palavra em plena igreja. Deu-lhe sabedoria, inteligência e com veste de glória ao revestir. Deu-lhe sabedoria, inteligência e com veste de glória ao revestir. Deu-lhe sabedoria, inteligência e com veste de glória ao revestir. Tá aí, então, como eu disse no comecinho, você já sabe então quando utilizar. E agora você já tem a letra, já tem a melodia. Se precisar do áudio da partitura, tá aqui na plataforma do Canto Diário. O link tá em algum lugar, é só acessar. E a gente se encontra no próximo canto. Tchau, tchau!